No último episódio de Mistérios, esse só me falou de um mistério, uma música que possivelmente matava crianças, será mesmo que é verdade? A resposta será dada. Bom, no vídeo sobre Lavender Town, eu não falei se era farsa, o que realmente era essa música e etc. Tinha uma galera bem louca aí pedindo esse vídeo e aqui estamos. Para quem não sabe, esse fato é uma Creepypasta. Ah, você não sabe o que é Creepypasta? Resumo rápido, Creepypastas são contos macabros e lendas da internet. Hoje não será assim, mas ah, você entendeu. Mas ei, lenda? Então Lavender Town é falso? Calma aí que vamos chegar lá. Enfim, se a música de Lavender Town matava mesmo algumas crianças, por que essa música nunca foi no ar? E sei lá, mano. Televisão, qualquer merda. Também, por que não tinha nenhuma ruim do jogo para poder ficar louco também? É claro que é mentira, vai se fuder. Algumas pessoas comentaram o fato daquele episódio de Pokémon que fez uma galera aí ter ataques epilépticos. Isso realmente aconteceu. Nesse episódio, uma cena bem tosca lá rolava em 60 frames por segundo. E isso era proibido, pois pessoas com algum tipo de epilepsia iriam ter ataques zoados. Mas, voltando a Lavender Town, é falso. Então, bom, eu vou deixar o link da música original aí. Mas calma, se você tiver um ataque aí, a culpa não é minha, hein? É sua. E se você ouvir a música e não morrer, vem cá e comenta como foi. Então é... Ei, você disse que é falso? Vem cá, eu vou te mostrar o que é falso. Não, 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 desculpa. Não, não, desculpa.